É verdade que o Vasco está no rebaixamento? Que o Vasco está no rebaixamento? É. É, meu filho, realmente, infelizmente, está sim. O Vasco está no rebaixamento. Mas a gente vai sair dessa, tá bom? O nosso Vasco está num momento difícil. Com a derrota do Cruzeiro ontem, a gente está sim. Na zona de rebaixamento. Eu quero saber quem foi o cara inteligentíssimo que criou essa frase. Que é mais ou menos assim. Que todo dia é dia de sofrimento para o Vasco. Que cada dia é um dia mais difícil do que o outro. Porque eu nunca vi tanta verdade junta. Não é assim. Mas é quase assim. Estamos juntos com Deus na frente. Prevalece o amor, o carinho e a amizade. O nosso Vasco, filho, foi o primeiro clube a lutar por todo tipo de preconceito. E racismo é o pior deles. E não merece estar nessa situação. Eu te amo, meu Vascão. Bora reagir. Estamos juntos. Então Deus na frente. Valeu, meu filhote. Tchau. 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 Obrigado.